Eu vou explicar pra você o que possivelmente é esse defeito, como que você resolve, como que você consegue identificar assim, numa velocidade muito grande, esse tipo de defeito, esse tipo de ocorrência, tá bom? Você que já me segue aqui no meu canal, se você não me segue ainda, se inscreva no canal pra você ter acesso a todas as aulas que tem aí pra trás e todas as futuras videoaulas que vão ter daqui pra frente, tá? Eu vou ensinar pra você o que você vai fazer pra resolver ou pra entender um caso igual a esse, tá? Chega na casa do cliente, a cliente desliga da tomada, mas tá ligada a máquina de lavar na torneira e mesmo assim ela fica enchendo. Isso é um problema típico de válvula de entrada de água, mas eu vou ensinar você a identificar esse defeito. É um defeito muito comum, sabe que a válvula de entrada de água das lavadoras, tá? A lave-seca e lavadora tem válvulas iguais a essa, tá? Válvula de entrada de água. Essa válvula é responsável pra administrar a entrada da água ou a parada da entrada da água. Ou seja, quando ela dá defeito, ela dá dois tipos de defeito. Número um, ou ela dá defeito abrindo a passagem de água direto, que é o caso desse defeito, ou ela dá defeito fechando a passagem de água direto. Ou seja, mesmo a placa mandando informação pra lavadora abrir a água, quando a bobina tá com defeito, ela não abre a água. Então nesse caso aqui foi diferente. Ela tá entrando água direto. Essa válvula você encontra, tá? Atrás da lavadora tem um encaixe onde pega uma mangueira. Mangueira de entrada de água, tá? Aquele encaixe de mangueira que você vê só essa entrada da água, você só vê isso. Então quando você identificar essa entrada da água, você abre a parte da lavadora de cima e encontra essa válvula, tira ela fora. Quando você tira ela fora, o primeiro teste que você vai fazer pra identificar esse defeito da água entrar sozinha na lavadora direto, é simplesmente soprando, tá? Aqui ar com a sua boca, tá? Onde você ia colocar a mangueira de água, você vai soprar dessa forma que eu vou fazer, ó. Quando eu soprei aqui, tá saindo ar nesses dois lados aqui. Há casos que sai ar só de um lado e do outro não. Então eu fazendo esse teste soprando ar de um lado, se sair ar do outro, você já tem a plena certeza que o problema da água entrando direto na lavadora é essa válvula de entrada de água. Você não precisa fazer mais nada. Só trocar essa válvula que você resolve o problema, tá? Caso ela não tá entrando água, aí é uma outra situação em um outro vídeo específico aqui no nosso canal. Então pra você não perder o vídeo específico de cada situação, se inscreva no canal.